Não, essa não é uma escola comum. O que esses jovens e adolescentes aprendem aqui, nesse templo da Assembleia de Deus, no bairro Marco, em Belém, é uma lição para a vida toda. A busca ao reino de Deus e servir ao próximo com alegria. A Escola de Servos é uma iniciativa da Missão com Jovens em Belém. Criada em 2016, a ideia é que a estação prepare pessoas que falem do amor de Deus a quem precisa. A nossa identidade é de servir, a nossa identidade é de líderes servidores. Independente do que eu seja, eu preciso estar à disposição do meu líder, do meu pastor e, principalmente, de Deus, como servo para servir, independente de qualquer coisa. Durante a aula, olhares atentos às explicações dos professores. Os slides ajudam a compreender melhor os temas debatidos. Aqui, a Bíblia é a principal referência. As aulas acontecem ao terceiro sábado de cada mês. Para a Ketelin, as lições aprendidas aqui transformarão vidas. Eu penso, desde o momento que eu entrei aqui, de buscar também ensinar aquilo que eu estou aprendendo aqui para outras pessoas. Lá na minha igreja, eu não sou daqui. Assim como tem outras pessoas que também não são daqui. Estar ajudando outras pessoas lá na minha igreja, né? A crescer também, como eu estou crescendo aqui. Parte dos estudos realizados pelo grupo serão materializados na próxima lição da Escola Dominical para Adolescentes. A gente vai tentar seguir um roteiro e esse roteiro seria a revista, com diversos temas. O servo e a oração, o servo e a palavra, uma liderança servidora. Então são temas assim que vai estar abrangendo na revista. E na Escola de Servos, cada um dos participantes sabe a importância de dedicar a sua vida em servir a Deus. Acrescentando o nosso desejo de servir tal qual Cristo serviu a igreja. O desejo, então, da Escola de Servos, assim, para nós, jovens, é nos ensinar a teologia e também crescer biblicamente servindo ao próximo.